São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. O tempo, o tempo, o tempo. Eu diria mais uma vez o tempo. Ele passa, passa por igual para todo mundo e faz nos lembrar também uma antiga evocação a São José. São José, grande, patrono e cuidador daqueles que estão também na melhor idade. Cuidou certamente dos seus pais, homem justo, cuidou certamente do seu sogro e da sua sogra, Joaquim e Ana e o Evangelho trata ele como ele merece, justo. E ao homem justo é porque honra o seu pai e a sua mãe. Assim, a gente se volta a São José para pedir a intercessão para todo mundo da melhor idade, em suas dificuldades, mas também na graça da sua história. Mas agora a gente vai, antes de dar início à nossa novena, agradecer àqueles que nos ajudam nessa missão, lá no Cantinho da Gratidão. Cantinho da Gratidão Chegando aqui no Cantinho da Gratidão, um momento que, de fato, a gente faz uma experiência espiritual, porque a gratidão é uma experiência espiritual. E eles estão acabando de me dar a notícia que... Não vou pegar nomes aqui, como eu faço a maioria dos dias, mas, graças a Deus, vou me dar a oportunidade de falar com uma patrona. Matheus, segue lá. Vamos lá. Vamos entregar o nome aqui. E é a dona Erondina Delanoi de Araújo Machado, que é da cidade de Canoas, no meu lindo Rio Grande do Sul. Dona Erondina, que Deus abençoe. Paz e bem? Nada, que prazer, Padre Marcos, estou falando com o senhor. Mas ainda é nosso. Que Deus abençoe a sua vida. Toda a nossa gratidão pelo teu empenho em nos ajudar. Muito obrigado. Padre Marcos, eu sou uma patrona, e a minha idade de ir na lotérica da colareira seria dia 10. Mas, às vezes, eu não posso depender de alguém para me dar uma carona, porque eu tenho 83 anos, eu não ando sozinha. Então, é isso. Mas toda vez que eu posso ir na lotérica, eu faço a minha parte, tá? Que bom, gratidão pela senhora. Hoje existem outras formas. Qualquer coisa, só ela liga lá no 0 operadora 11, 42 00 80 80, que tem até alguns bancos que nos dão a oportunidade de fazer o débito automático. Mas, dona Erondina, vamos pedir, porque eu quero, nessa oportunidade, além de agradecer também, colocar suas intenções para essa novena de hoje. A gente já reza por todos os patronos e patronas, todos os filhos e filhas, a gente reza junto. Mas eu queria colocar a sua intenção. Que intenção a senhora tem especial para hoje? Olha, a minha intenção é a saúde de contato. Já todo o nosso mundo e a minha família, eu sou riúva, eu tive meu marido já há vários anos, e eu tenho netos e filhos netos, a minha família, o meu apoio. E eu peço a Deus por todos eles para continuarem sempre com a família maravilhosa que eu tenho. Que bom, então. Vamos rezar para toda a sua família, dona Erondina. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Olha, é bênção sobre bênção, né? A gente poder experimentar esse momento, falando lá, olha, no extremo sul do nosso país, em Canoas, no Rio Grande do Sul, a dona Erondina. Por isso, você e você, que é um patrón, uma patrona, olha, no horário da novena eu vou estar te ligando aí. Quem sabe você também não participa ao vivo aqui, com o padre, dia desses, apresentando as suas intenções. Mas o simples ato de você se tornar um filho e filha de São José, ó, teu nome já vem para cá. E aí a gente tem sempre São José sonhando os sonhos de Deus, mas também os teus sonhos. Bora iniciar esse nosso momento de espiritualidade, a nossa oração inicial. Bora lá. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, se indulgente, não desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Eclesiástico, capítulo 3, versículos 14 e 15. A experiência da idade, ela nos abre possibilidade de um contato muito e mais profundo com a sabedoria de Deus. Por vezes eu tenho dito aqui, que essa sabedoria, ela é muito expressa na paciência. Eu rezo para chegar na idade de alguns daqueles filhos e filhas de São José, que esperançosos, já são octogenários, nonagenários, e experimentam, sim, a paciência, por terem, não apenas aquela abertura de coração, a ternura do tempo, mas conseguem imaginar que, de fato, tudo passa. Eu sei que a vida agitada, especialmente nos dias de hoje, tem feito com que nós, jovens, ainda mais jovens que eu, até mesmo as crianças, se estressem, e às vezes percam até a capacidade da interação. A carta que o Papa escreve no terceiro dia mundial dos avós e dos idosos, ela lembra um pouco dessa interação, e da capacidade dos idosos entenderem, através da interação com os mais jovens, a paciência, e compreenderem que há necessidade de ter paciência com aqueles que vêm, e, através das suas brincadeiras, da sua leveza, esquecem um pouco, e fazem com que a gente esqueça o peso da vida, e das suas responsabilidades, e, de fato, mergulhem nessa experiência de amor. Por isso, o Papa lembra, não deixem os idosos sozinhos, não fiquem sozinhos, tenham contato com as novas gerações, por mais difícil que seja, esse contato faz com que ambos aprendam, porque esse, de fato, Deus traz à nossa vida realidades totalmente novas, através dos nossos netos, sobrinhos, enfim, traz também a eles esse contato intergeracional, que vai dizer o Papa, expressando isso como um dom de Deus. Aliás, a gente tem falado isso, inúmeras vezes a gente lembra que a tradição, que até a própria igreja vive, durante um tempo oral, e depois que começou a se traduzir em momentos escritos, foi, de fato, uma tradução que expressa a vida para além daquilo que a gente pode enxergar, e a vida como um grande fenômeno de Deus, que tem os seus pontos e os seus momentos, mas expressa, sobretudo, um carinho. Olha, multimilenar, eterno de Deus por cada um de nós. Que tal, então, a gente cultivar nesta vida essa realidade sobrenatural? E essa ciência da paz, que é a paciência, como, de fato, especialmente dos mais idosos, aquela compreensão para que a gente possa entender as estrepolias, ter contato com ela, lembrar que isso é uma prova da criatividade e de um Deus que renova no seu ânimo, e trazer também, através dos nossos sentidos, da nossa paciência, do nosso contato, da realidade mais linear, é assim que a psicologia fala, que os adultos têm, que os idosos têm, para a realidade das crianças, que é tão conturbada, tão sismática, tão dividida. Por isso, repito, o que diz o Papa é muito lindo aos idosos, não é? Essa comunicação intergeracional faz o humano ser humano. O que diferencia o humano no animal, se não a relação, se não o cuidado? Quando hoje, por exemplo, se descobrem novas formas de vida, especialmente na África, a gente tem lido sobre isso, se descobre a relação, inclusive do cuidado, na doença, na morte, e diferencia, de fato, a gente quase a totalidade dos animais, especialmente o cuidado no sofrimento. Então, esse contato entre gerações é necessário, tanto para todo mundo entender, na sua juventude, que a velhice chega para todos, quanto também para aqueles que, de fato, fazem a experiência da melhor idade, compreender que o novo sempre virá, e também é preciso estar aberto a ele. É isso aqui, alguém que correspondeu a esse projeto de amor com a própria vida, e tem muito a nos ensinar. Vamos rezar, então, um pouco mais com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações, e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado, por esse laço sagrado de amor, que vos uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos, que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue, e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvar-se da morte, a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo, e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu nasci numa família muito católica. A herança que meus pais deixaram foi amar a Deus, confiar em Jesus e seguir Maria. Meu irmão nasceu prematuro e muito frágil. Minha mãe, muito devota, o consagrou a São José. E desde então, minha família tudo pede e tudo confia a sua intercessão. O meu irmão estava com uma dificuldade muito grande para vender um imóvel. Então começou a novena na Rede Vida. Eu não perco nem um dia. Vamos dar início à nossa novena. Bora rezar! Eu entreguei esse pedido para São José fazer o que fosse melhor. Não demorou muito. O imóvel foi vendido. E como São José é maravilhoso e o nosso paizinho no céu, ele também abriu a porta de um novo emprego ao meu irmão e arrumou para ele uma nova companheira. Obrigada, Rede Vida, por ser essa emissora que nos traz uma evangelização, uma programação tão saudável, tão maravilhosa em nossas vidas. Obrigada, Padre Márcio, por suas reflexões serem tão atuais e tão esperançosa. Obrigada, São José, por ser esse Pai no céu humilde, obediente e bondoso. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Benção do dia Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó meu bom Senhor, sacramentado no altar, na simplicidade do pão ornamentado por este ostensório, venho eu, Padre Márcio Tadeu, diante de ti para te adorar em espírito e em verdade, como foi feita aquela promessa à jovem samaritana, aquela mulher, que diante de ti quer experimentar esta água viva que brota da tua Eucaristia, a tua esência real, a tua presença no meio de nós. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Quando na Eucaristia o Senhor diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, sei eu que este corpo dado por nós nos livrou de toda a morte. E esse corpo que é dado por nós é o nosso acalento nos dias de dificuldade, quando mesmo, como expressa Santa Teresinha do Menino Jesus, o Senhor, prisioneiro do nosso amor na Sagrada Eucaristia, fica à nossa espera, nós sabemos que mesmo distantes o Senhor está lá. E é porque na Eucaristia que nós rezamos aqui todos os dias. E é porque na Eucaristia que nós vivenciamos essa experiência com São José, o seu Pai aqui na Terra, nosso Paizinho no Céu, contando com a sua constante proteção, porque nos sentimos amados também por Ele e queremos seguir o seu exemplo. Por isso, como diz o Papa, como é importante este contato entre gerações. O que é intergeracional, como diz o Papa, é esse encontro de experiências, de vida, é esse encontro de excelência na criação que faz com que a gente olhe para o passado das nossas próprias vidas quando éramos crianças e quando crianças olhamos para o nosso futuro ao ver um avô, uma avó, um idoso. E toda a graça que o Senhor nos dá com o tempo, especialmente de compreender que tudo passa e, por isso, desenvolver em nós a ciência da paz. Por isso, agora, eu te convido a rezar comigo, diante de Jesus Eucarístico, pedindo essa graça, essa bênção, sobretudo da paciência, sobretudo da cura, sobretudo do amor, enfim, de toda a graça que o Senhor tenha nos derramar, sempre que o invocamos. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente, antes de todos nós, juntamente com a sua mãe santíssima, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado? Ó, meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso pai adotivo, eu lhe peço por todos os nossos idosos e idosas, em suas limitações e temores, protegendo-os dos males físicos e espirituais, e atendendo-lhes em todas as suas necessidades atuais, que agora lhe apresentamos nesta santa novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. E pela poderosa intercessão de São José também, dignai-vos, ó bom Deus, a abençoar esta água, criatura vossa, que as pergida ou tomada, junto com o medicamento, traga a paz, o amor, a compreensão, traga a cura e a libertação, e nos lembre o nosso batismo, na graça do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Encerrando mais esse dia do nosso abençoado ciclo novenário, nesse sábado, eu te convido a vivenciarmos a graça de Deus, amanhã, é claro, em mais um dia desse abençoado ciclo. Para você que quer nos ajudar, basta, nesse final de semana, fazermos uma doação via PIX. É claro que toda a nossa equipe de atendimento está devidamente no seu merecido assunto com as suas famílias. Mas você pode nos ajudar abrindo aí o seu internet banking, não é? E anotando a nossa chave PIX celular, que é 11 9 1300 90 65. Qualquer valor é muito importante para nós. 11 9 1300 90 65, que é a nossa chave PIX celular, a maneira de você nos ajudar, e eu te peço gentilmente da tua generosidade. O Senhor, o bom Deus, esteja sempre conosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E eu te espero amanhã. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, voltai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.